O confronto aconteceu na madrugada de domingo nesta estrada rural em Brasilândia do Sul, distante a 60 quilômetros de Umarama. O local é de difícil comunicação. Dois suspeitos de roubo foram mortos após trocar em tiros com a polícia militar. De acordo com a polícia, a dupla teria roubado uma propriedade rural no município de Alto Piquiri. Eles levaram uma caminhonete S10, além de três aparelhos celulares das vítimas. Os moradores relataram às equipes policiais que, a princípio, tratavam-se de dois homens e que estavam armados e encapuzados. As vítimas relataram à polícia militar sobre o assalto e disseram que os acusados seguiram em direção à Brasilândia do Sul. Eles estavam armados com revólveres e os policiais tiveram que revidar aos disparos realizados pelos suspeitos. Nenhum policial militar ficou ferido durante o confronto. Os policiais militares de Brasilândia do Sul receberam informações do comandante do destacamento de que teria ocorrido um roubo na cidade de Alto Piquiri e que esses indivíduos possivelmente estariam se deslocando por uma estrada rural e estariam vindo indo na direção de Brasilândia do Sul. Os policiais, então, se deslocaram até essa referida estrada e se depararam com dois indivíduos de uma motocicleta. Os policiais, então, deram a voz de abordagem e esses indivíduos, no momento que já desceram da moto, já se viraram para os policiais, sacaram duas pistolas, dois revólveres, duas armas de fogo e os policiais, então, verbalizaram para que esses indivíduos largassem essas armas. Esses indivíduos não acataram essas ordens e já começaram a efetuar alguns disparos contra os policiais. Os policiais, então, tiveram que revidar para acessar essa injusta agressão e efetuar alguns disparos e conseguiram obter êxito e atingir esses indivíduos que foram encaminhados para o hospital, para o posto de saúde e, possivelmente, vieram a óbito. A polícia militar apreendeu na ação dois revólveres, sendo um de calibre .38 e outro calibre .32, além de munições, dois celulares da marca Samsung e dinheiro trocado em notas diversas. A dupla era conhecida no meio policial. Um deles já conta com diversas passagens por roubo. Um deles já tem várias passagens pela polícia. Dessa vez, eles foram abordados com duas armas, revidaram e entraram em confronto com a polícia, mas, felizmente, os policiais não foram feridos. Após o confronto, Joaquim Gilson Silvestre da Silva, de 19 anos, e Yuri da Silva Clemente, de 18, foram encaminhados com vida ao posto de saúde e, posteriormente, ao hospital municipal, mas não resistiram e morreram no local. O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu os dois corpos que foram encaminhados à capital da amizade. Esses indivíduos foram encaminhados com vida, como esse local onde foram abordados e entraram em confronto com a polícia. Era um local ermo e de difícil comunicação. Os policiais, então, tiveram que conduzir esses indivíduos para o posto de saúde e, lá no local, o médico constatou o óbito dos dois. A polícia civil irá instaurar um inquérito para apurar o assalto e, também, para identificar se havia mais pessoas envolvidas na ação criminosa, já que o veículo roubado não estava com os suspeitos. Até agora, a caminhonete segue sem ser localizada.